Olá, ó Kelly, o que aconteceu ontem de novo? Ontem não aconteceu nada né gente, porque a gente foi eliminado semana passada. Então assim, ontem foi aquela coisa assim ó, vai dar! Não vai dar mais, não vai dar, não vai dar mais, não vai dar, foi tipo isso, ok? Nessa coisa. Aos 10 minutos, Deverson recebeu de Lucas Lima, tocou pra Dudu que tocou pra Bruno Henrique e gol! É, mas ele foi anulado pelo VAR. O Deverson tava impedido no lançamento do Lucas Lima. É, o jogo de ontem foi uma montanha russa de emoções. O Everton salvou a joelhada do Abila em cima da linha. E quando a gente achava que o Palmeiras ia conseguir reverter o placar, veio Abila de novo e nessa não deu pro Everton. Olha, foi duro viu? Uma hora a gente ficava esperançoso, outra hora já perdi a esperança. Ai, eu tava me sentindo no Karate Kid. Pega casaco, tira casaco, apanha casaco, tira casaco, pega casaco, tira casaco, apanha casaco, volta casaco. Quando a esperança estava indo por água abaixo, Luan empatou o jogo. E aí o Esquerdos derrubou o Dudu na área. Pênalti! Gustavo Gomes colocou no gol. É, faltava dois. E o terceiro, por muito pouco, não saiu com o Borja aos 17 do segundo tempo. Ou seja, dava tempo ainda. Mas, sim, ele. O Maledeto entrou em campo pra acabar com tudo definitivamente. O Benedeto fez mais um pro Boca. O que obrigava o Palmeiras a ter que fazer mais três gols. Ou seja, a vaca foi pro brejo mesmo. Não deu, né? Não deu, né? O jeito é o quê? Tira a saúde da própria cara, né? Pobrezinho. Pobrezinho do Pojinho. Que mania de Pojinho.